Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E vamos começar aqui com o vlog da pintura. O pintor já está lá em cima, já começou a fazer a preparação. Já está no quarto de visita, né? Não, já está no escritório, na verdade. No escritório, já finalizou o quarto de visita. Depois tem que lixar, né? Mas eu vou subir lá e vou mostrar para vocês. E eu vou lá para o quarto. Não sei se a gente vai fazer no closet. Se a gente vai mandar fazer, a gente vai deixar com fissura. Porque se for fazer, vai ter que desocupar. Não vai ter condições. Não sei se as coisas cabem no banheiro. E não dá para pôr em outro lugar. Vamos analisar lá. E assim, pessoal, só complementando. Acho que ontem a Grazi, na hora que falou do vídeo, deu a impressão que era um negócio gigantesco, as fissuras. Porque ela falou que era enorme. Eu falei, tipo, é modo de falar. Gente, é micro fissuras que dilatam de acordo com a temperatura. Que às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Então o que vai fazer? É passar uma fita, passar uma massa, pintar de novo, acabou. E é a coisa mais comum que tem em cidades frias. Aqui em Poços de Caldas, se você vai em consultório médico, você vê. Se você vai em mil prédios, você vê. E é só no gesso da parede. Não é estrutural, não é trinca, não. É micro fissuras. Ou seja, explicando, né? Porque tem muita gente que já vem falar bobeira. Então, vamos corrigindo e explicando. Nada de uma coisa mal feita, nada disso. Tinha na nossa casa, tinha no apartamento. Coisa mais normal. Eu recebi umas 50 fotos de pessoas daqui ou de regiões frias. Principalmente regiões frias de fissuras. Muitas no teto. Aqui em casa não tem nenhuma no teto. Muitas no gesso do teto. Aqui é só detalhezinho, geralmente perto de quinas, alguma coisa assim. Mais perto das quinas, principalmente. Ok, vamos lá ver como é que tá saindo. Pessoal, a fita que vai ser. Usado vai ser essa, ó. Escote, vela trinca. No caso, fissura. Então, é passado na parede. Dessa forma aqui, ó. Aqui ele marcou a parede com lápis, né? Onde tava toda a fissura. Então, vocês veem que dá pra ver mais assim. É porque tá riscado. Senão, não dava nem pra ver. E é colocada a fita. Passada a massa. Depois, vai ser lixado. E aqui tem uma também. Mais uma vez, ele passou o lápis pra marcar aonde tava certinho. Né? Já fiz um tamanho maior aqui. Pra não ter erro. E passou a fita também. Depois, a massa corrida. Agora seca, lixo e pinta. Acabou. Aqui é a parte onde deu um pouquinho mais trabalho, tá? Por quê? A gente teve uma infiltração aqui. É uma... Na calha aqui, a calha da... A coisa da churrasqueira. Que vem lá de baixo. E quando foram fazer o serviço. Eu não sei se foi a parte de instalação do... Do aquecedor, alguma coisa. O pessoal pisou ali. E meio que... Né? Soltou a parte da calha lá. Aí teve que fazer a junção. A gente não tinha visto o que tinha acontecido isso. E aí entrou água aqui. Então... Aqui deu uma infiltração. A gente corrigiu lá. A gente ficou só pra... Né? Arrumar aqui. A fissura que vem desse lado. Então, aqui lá embaixo. Ainda tem pintal. Porque deu uma infiltração. Vai ser fácil não, galera? Oi? Depois a gente ajeita tudo. Gente, parece grande. Mas, ó... Muito pequenininha a fissurinha. Mas... A gente é detalhista. Tem coisas que nem perceberia. Tem o tamanho, Zóia. Minha mãe sempre concorda, Zóia. Tá lá analisando. Esses detalhezinhos são coisas que muita gente não vê. Só que como a gente anda... A gente sempre tá olhando tudo na casa. Todos os detalhes. Móveis. Essas coisas... Qualquer coisinha diferente que tem fora do lugar a gente percebe, tá, pessoal? É bem... São bem detalhistas nessa parte. E aqui, ó... Já lixou. Deu o primeiro edemão. Só pra dar uma... Cobrida na... Na marca aqui da... Da... Massa corrida. E eu já aproveitei e já vim aspirando tudo aqui pra... Minimizar o pó. Aqui também. Aqui não tem tinta ainda. Só lixou. O meu office mudou hoje. Hoje eu estou trabalhando na cozinha. Que o poeira ainda não chegou aqui. A minha mesa tá toda desmontada. Deixa eu colocar esse negocinho aqui pra eu ganhar o topete. Aí a gente... Eu tava de máscara até agora e tirei. Porque ele tá lá em cima, né? A poeira não tá aqui. Até a América tá irritada, gente. A cara de mal-humorada que ela tá. Vocês não têm ideia. A gente já tacou coberto pra fora. Já chutou. Já arrastou. Já puxou a casinha. Ela não gosta de sair da rotina. Hoje a gente não foi na academia. Ela não foi passear. Hoje a gente não foi na academia. E você ainda não foi passear. Você está brava. Você queria ir passear, né? Você é? Você acha que eu não sei que você queria ir passear. Você já dá amizade com o Golden no meio do caminho. Não é? Golinho. No meio ao calço. A gente segue comendo, trabalhando. Emite nota fiscal. Imprimindo no meio da poeira. Descendo. Carregando produto pra embalar. A produção aqui tá firme. Não tem problema nenhum. Já tá as caixas aqui. Alguns produtos aqui prontos pra embalar. Etiqueta de postagem. Matas aqui imprimidas. E vai o que vai, né? É claro, né, gente? Vocês acham que a vida não para, não. Não é porque a gente tá pintando a casa que a gente vai deixar de trabalhar. Não é, eu ia, Ju? Eu tô com dor nas costas, confesso. Vou só carregando no notebook. Vou sentar na mesa. Não dá pra ficar nesse balcão, não? Balcão. Só pra comer, né? Nossa, horrível. Dói aqui, ó. Tipo, assim. Muito ruim. Oi, gente. Hoje é jardim office. Trabalhando no jardim. Com uma companheira muito doida. Estava comendo a planta. E agora ela tá ali no canto, olhando. O pintor lixar lá em cima. E resmungando. Com certeza. Você tá brava? Eu não sei. Porque tem gente lá e nós estamos aqui? Eu não sei se parece uma criança, porque vê gente que quer chamar atenção, gente diferente. Ou se parece uma idosa. Não pode fazer barulho e fica... Gente. E eu fico aqui na sombra, morro... Olha o vento. Morro de frio. Vou pro sol, morro de calor. Não sei mais o que fazer. Semana que vem, o que vai ter? Quarta-feira, instalações do jardim de inverno. Então eu tenho que comprar as floreiras. Vai ter a instalação do jardim de inverno. Ele terminando na quarta, a gente vai sair pra comprar flor, né? Na quinta, pra gente plantar... América. Pra gente plantar as flores. Então semana que vem, o jardim de inverno vai estar pronto. E a mercenaria vai me confirmar, talvez também, home, semana que vem. Eu falei que ia ficar tudo pronto em agosto. Eu acho que vai ser julho. Estou pensando nas plantas ainda. Eu não sei o que eu vou colocar. Só sei das salambais. Aqui também teve. Você olha assim, parece... Nossa, que negócio grande. Mas passa a fita, passa a massa, depois vai lixar. Mais um pedacinho aqui. E é isso. Aí como a gente já falado, vai pintar essa parede, porque tem as manchinhas de limpeza e tudo. Mas já vai aproveitar. E aqui embaixo também. Descer ali. Essa parte aqui da parede está limpa. Estava dando uma olhada nos comentários aqui, do vídeo que saiu ontem, que a gente falou a respeito de pintar aqui, né? Muitas pessoas falaram, vocês podiam ter esperado mais, deixar para fazer depois e tal. Não foi uma escolha nossa, tá, gente? A casa está na garantia. Então o construtor ligou e falou assim, a semana que vem vou mandar o pintor aí. Pode ser? Beleza. Eles que mandam. Fogo no parquinho. Nossa, é tenso. Como vai ser hoje? Róis com ovo. Ovo frito. Ó, filma, filma. Eu vou filmar daqui, peraí. Ué, tem uma que está seca, né? Meu Deus, situação de rosto. Não é real, gente, né? Fica, fica comendo porcaria. Vocês estão achando que a Grazi é aquela lá do Instagram, que só usa Fifa? Verdades foram dignas. Comer errado, tem dessas coisas. Agora minha feira vai ficar bonita, porque eu vou comer direito. Olha, bonita lá, bonita, estressada. Peraí, eu tive que fazer feijura. Estressada. Missão aspirar. Para manter tudo o menos sujo possível. Mas não faz muito sujeiro, não. Porque é bem pequenininho. Tudo coisa bem local, assim. Então, tipo, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, não tem que lixar parelho, essas coisas. É só uns pedacinhos. Então só cai sujeiro ali. Obviamente, sobe um pouquinho de pó. Está piorado aqui, mas é... Coisa boba. Muito melhor que imagináveis, né? Bem, é mesmo. Nossa. Eu tenho alergia, estou de máscara, já estou meio anti-alerta. Aqui já está quase. E o quarto está assim, galera. Envelopado aqui. Protegido. E o closet ficou assim também. Todo envelopado. Para não ir poeira. Aqui é pouca coisa, né? Só aqui. Um cantinho ali e um cantinho aqui. Mas faz aquela baguncinha básica. O pintor foi embora, acabou de ir. Ele passou a massa em todos os lugares. Lixou tudo já, né, Flá? Sim. Então amanhã ele volta para pintar. São quase cinco da tarde. Falei para o Flávio que eu queria dormir num hotel. Porque, gente, nosso quarto... Está tudo fora do lugar. Nós vamos ter que limpar ele para dormir. Para sujar amanhã de novo. O pessoal comentou que quer fazer uma bagunça danada, mas não faz não, gente. Um pouquinho de pó. Principalmente porque são coisas bem pequenas, bem pontuais, assim. Não é uma parede inteira, um teto. Não. É um negocinho ali, outro aqui. Lixa ali, forrou, só suja do lugar. Acabou o problema. Vou lá em cima, vou aspirar. E vamos ver como é que está lá. Aqui é o lugar que ele mais lixou. Então vai ter um pouco mais de poeira, mas ela é bem centralizada. O móvel em si, não tem tanto assim, não. A gente já vai aspirar, ficar tudo limpo, e deixar os pontos fechados. Eu estou usando esse Dust Daddy, que chama, que a gente pegou, ganhou lá da Polishop, para aspirar. Por quê? O pó é fininho, então é mais fácil. Então eu só passo ele, e aspiro tudinho. Não marca a parede, não marca o rodapé, não marca o chão, e também não corre o risco de rasgar o... Como é que chama isso aqui mesmo? Papel, né? É, esse papel que ele forra o chão, porque o aspirador é muito forte. Se eu pôr um normal, se ele pegar uma partezinha dessa daqui, do chão, mostra que essa partezinha, por exemplo, está mais rasgada aqui, e ele vai estar rasgando tudo. Porque o negócio é forte. Então eu passo isso aqui, limito um pouquinho, e depois eu só passo um outro aí, para dar uma catadinha no restante. Bora lá! Coloquei o aspirador aqui, porque ele sai o ar aqui atrás. Se eu colocar para cá, eu vou levantar para o outro lado. Pessoal, resolvemos dividir esse vídeo em duas partes, porque foi mais de uma hora de gravação. Como vocês puderam ver, foi um pouquinho tenso, né? Uma poeirinha. Mas a gente tirou de letra, ó, já estamos craques, né? As engenharia da bagunça. Então é isso, na sexta-feira sai o vídeo restante da pintura e a faxina. Para vocês verem como que ficou tudo limpinho. Isso aí, na sexta-feira a gente terminou de limpar a casa, era mais de oito horas da noite. Isso. Na sexta-feira passada. É, porque até o pedreiro, pedreiro, o pintor, terminar tudo que ele tinha e a gente começar a organizar foi um trampinho. Então, se liga no vídeo da sexta-feira que vai ter a parte que vai terminar a pintura e a gente mostra tudo para vocês como é que ficou. Um pouco da faxina também. Foi show de bola. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o like, segue a gente lá no Instagram porque lá vocês vão acompanhando as coisas no tempo real. A gente dá muito spoiler por lá. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.